A guerra comercial entre Estados Unidos e China parece estar próxima de um fim. Isso porque hoje cada país anunciou que vai suspender parte das tarifas impostas a produtos do outro país. Vamos até a Ásia ao vivo falar com a Cíntia Godoy. Bom dia aí pra você, Cíntia, do outro lado do planeta, suas informações, por favor. Boa noite, Adriana. Olha, essa seria a primeira fase de um acordo que Estados Unidos e China vêm costurando no último mês. Nesta quinta-feira, o ministro do Comércio chinês disse que se a briga começou com as tarifas, deveria, portanto, terminar por elas. Mas em Washington, alguns membros do governo se opõem a essa desoneração. O que ficou definido até o momento é que as novas taxas que os americanos iriam impor não devem entrar em vigor. Enquanto o Pequim se compromete a comprar mais produtos agrícolas dos Estados Unidos. Agora, os presidentes Donald Trump e Xi Jinping precisam assinar esse tão esperado acordo. E quem sabe, colocar um fim a essa disputa que já dura mais de um ano. Adriana, céus. Obrigada, Cíntia.